Pegando o mesmo caso da música SESLAVI do Gotthard, vai ter no caso aqui a transposição lida, falada e tocada. No caso aqui é lida. Vou lendo aqui o Dó menor, aqui não está em partitura, mas é mais comum em partitura. Lida é quando você está lendo aqui no caso, porque quando vai ser tocado o instrumento vai ser mais fácil para ver e entender. Então Dó menor, isso depende da afinação do instrumento, a estrutura normal dela é Dó menor. Mas no caso do acorde, você vai tocar, vai meio tom para trás. Então você vai ler aqui um Si bemol, isso é transposição. A transposição lida, falada, né? Falada é Dó menor, mas meio tom para trás, Si e Si menor. Lá sustenido, meio tom para trás. Vai pensar a harmonia toda meio tom para trás. Isso é uma transposição direta. Aí tem a lida, você está lendo e pondo no tom que é. Ou meio tom, um tom para trás, um tom para frente, um e meio. É difícil, né? É mais comum meio e um para frente, meio e um para trás. Aí tem a transposição escrita. No caso aqui seria, vai tudo meio tom para trás. Aí você vai lá, escreve toda a harmonia, a estrutura dela completa, meio tom para trás. Isso é transposição escrita. E a tocada, aí no caso seria da lida também. Lida e tocado seria junto. Então está lendo meio tom atrás. Então está escrito tudo isso aqui, mas vai ler um tom atrás. Então Dó menor, Si bemol menor. Então você está lendo e já tocando. Isso é uma transposição lida e tocada. Depois vão ter os exemplos aqui. Então Dó menor, sai tudo meio tom para trás, a estrutura toda. Está lendo Dó menor, aí vai tocar um Si menor. Lá, Sol, Ré, que é tudo meio tom para trás. A ideia é direta. Isso serve para a ideia de partitura também. Isso para não ter que escrever na hora, no caso rápido assim. A pessoa não tem tempo, mas vai lá. É, meio tom atrás. Ou o tom dela é Dó. Ah, o tom seria assim. Então a gente já lê direto meio tom atrás. Ou para frente, Dó, Dó sustenido. Lê tudo acima. Isso é a ideia de transposição. Vou dar uns exemplos práticos aqui, tocando ela para entender melhor.